Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo e o vídeo anterior eu falei sobre vampirismo emocional mas hoje eu gostaria de tratar agora, nesse vídeo eu gostaria de tratar um outro tema mais complexo um amigo uma vez me disse assim, Adolfo, você é o único cara que acredita em mim, acredita no meu potencial e eu simplesmente falei para ele assim, olha, essa é minha profissão, minha profissão é acreditar nas pessoas é meu instinto, eu acredito nas pessoas, eu acredito na sua capacidade você acha que não sabe, você acha que está longe do conhecimento, imagine eu quando olho para os gigantes quando eu olho para os caras que sabem muito, muito de uma área, eu falo, nossa, tem um cara que sabe 10 línguas tem um cara que sabe 5 línguas, tem um cara que, cara, você fala qualquer coisa com o cara, o cara sabe, o cara sabe, o cara manja e a minha função é construir pessoas, é acreditar nas pessoas, é acreditar no potencial que as pessoas têm essa é a minha habilidade, minha habilidade é crer e acreditar e fazer com que você cresça ô louco, Adolfo, você é motivador, agora você é cote, não, não talvez não querendo usar o título com um pouco de arrogância ou isso ou aquilo porque, mas o professor, eu me considero um professor hoje, mesmo trabalhando na construção civil e tal mas sou professor de grego, então sou professor, sou professor na fatela o professor, ele, ele, para ele descobrir que ele é professor, ele tem que acreditar no potencial das pessoas mesmo que elas mesmas não acreditem nisso porque essa é a função e um professor desmotivado que não acredita no potencial da pessoa, ele não está habilitado a ser um professor então, a minha mensagem hoje é, se você acredita no potencial das outras pessoas se você tenta edificar as pessoas e construí-las e torná-las melhores não porque você seja melhor, não, todos nós somos sólidos mas você tenta auxiliar e fazer com que as pessoas caminhem eu, no pouco de conhecimento de grego que eu tenho, no pouco de conhecimento bíblico que eu tenho eu tento auxiliar as pessoas e você na sua área se você tem esta capacidade bem-vindo estamos juntos você é um professor e o sistema tem feito com que sufoque-se essa habilidade nos professores essa amabilidade dos professores porque os professores, cada dia mais, estão desmotivados simplesmente isso um erro, um erro tremendo que se tem no Brasil até conversando com o Nazareno é chamar o professor de educador não, educador são os pais educador são os pais o professor é alguém que informa é alguém que que tem que pegar e mostrar o mundo preso nestas páginas o professor é aquele que tem a função de fazer com que seu filho ou você enxergue mais longe porque eu sei que você é capaz disso então esta é a função do professor o professor não tem que educar o professor não tem que ensinar bons modos a ninguém ninguém não tem que ensinar não quem tem que ensinar isso são os pais educadores são os pais bons modos que ensinam são os pais os professores passam a informação necessária para que você sobreviva neste mundo cruel não veja seu professor como seu inimigo não veja aquela pessoa que acredita no seu potencial como seu inimigo aquele cara chato que te puxa a orelha de vez em quando não antes antes de tudo isso são os seus companheiros e batalha homens capazes de capazes de entender as suas dores talvez e focados no seu crescimento eu tenho aprendido muito com pessoas com pessoas que estão nesse nível de conhecimento pessoas que são professores pessoas que acreditam no crescimento das outras estes são líderes professores mas acima de tudo pastores mas acima de tudo meus companheiros de batalha agradeço ao ouvir este breve relato porque a minha profissão é acreditar em você a profissão de professor é acreditar em você que Deus abençoe seus estudos que você extraia o máximo de conhecimento que você consegue chegue o mais longe possível porque a sua meta é a minha meta até o próximo vídeo fique com Deus Deus abençoe seus estudos e aí